Primeiro, montou essa etapa, aqui embaixo não vai silicone nenhum Preparou essa com o enrolamento, vai vestir ela aqui Beleza, e agora? É silicone Beleza, e agora? Parafuso 5x16 Vai lá, pega o parafuso 5x16 Põe o parafuso aí Beleza Agora vai ser, agora não vai para o silicone não Tá, mas você vai botar o parafuso para segurar o estator Isso, vai lá Põe o parafuso Em cima do rolamento não vai Não, não Ok Nos parafusos também não, porque está por baixo Maravilha Isso é óleo Isso E agora? Então vai Essa é a alba Maravilha Maravilha Então vai Você trouxe sua graxa no fuso, é isso, né? Isso, exato Agora você tá com o motor rodando pela giga Direto do painel Direto do painel, você tá fazendo ela rodar via painel Isso, ok Aí deu o teste no Hi-Pot Faço o Hi-Pot Aí é aprovado o Hi-Pot ela ali Tá Aprovado Aprovado Óleo O rebite, ele é muito frágil Aí que essa movimentação acaba forçando ele um pouco O M6 Vai ficar subrificando Ok Prova-mei dentro Legal Perfeito Só embalar Só embalar agora Tá pronto pro clube Valeu, obrigado